Oi Tio Chico, beleza? Oi Bruno! Acompanha o seu canal, tem pouco tempo, mas já tô curtindo pra caramba, viu? Valeu! É o seguinte, eu falo aqui de São João Del Rey, Minas Gerais, e eu queria dar uma dica aí, na verdade sim, uma dica pra não comprar, que são aqueles sliders baratos que vende no Mercado Livre. Eu comprei um, custou R$165,00, eu tenho uma Phaser 2017. Olha onde é fixado, olha! E eu comprei um, né, pra poder proteger, porque aquelas carenais são muito caras. Comprei no final do mês passado, e hoje, infelizmente, aconteceu um incidente, eu acabei tombando com ela. E assim, não protegeu nada, na verdade, parece que até piorou, porque a carenagem raspou toda, e o sliders, além de não proteger, empenou também, a base dele ali empenou. Até reclamei com o vendedor do Mercado Livre, mas ele não deu retorno, enfim, né, não é legal não, viu? Não recomendo a ninguém comprar sliders não, porque não presta. Slider é bom, é aqueles mais caros, de R$600,00 pra cima, né, que é de competição, que eles são feitos de um material bem melhor. Agora, esses de Mercado Livre, de R$200,00, R$300,00, é frio, viu? É só estética. Ah, só pra complementar, né? Aliás, meu nome é Bruno, e parabéns aí pelo canal, viu? Bacana mesmo. Um beijo, Bruno. Que bom que você não teve nada, moto depois você vai corrigir, você vai comprar. Agora eu vou te corrigir uma coisa. Nem esses sliders mais profissionais, eles não funcionam em todas as motos. Somente motos que tem ponto de ancoragem pra esses sliders. Por exemplo, a Phaser não tem ponto de ancoragem, ela não foi feita pra isso. Ela não é moto de pista, ela não foi feita pra isso. Então você vê, olha onde é fixada essa bosta aqui, ó. Gente, isso aqui é puramente decorativo. Isso aqui é decorativo. Olha onde ele vai fixado, ó. No chassi da moto. A moto não foi feita pra isso, ela não vai aguentar. Aí uma pancada dessa pode dar problema no chassi da moto. Então é melhor não colocar nada, bota seguro. Bota seguro. Pra isso que a BNP tá aqui, dando seguro. Dando não, fazendo a cotação do seguro com desconto. Pra você não botar essa porcaria. Isso aqui é porcaria, vai danificar o chassi da sua moto. Garanto a vocês. E não adianta, ah, bota o slider de mil reais. Sua moto não foi feita pra isso, não adianta. Vai tá fixado no lugar indevido. E vai empenar o teu quadro. O prejuízo é muito maior. Então bota seguro. Não bota nada. Bota o seguro, contrata o seguro. É um barato que sai caro. Um beijo, Bruno. Espero que você esteja bem. Tchau. 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 Tchau.